Gente, de almoço eu tô esquentando a comida de ontem. Bem sincera, nem sei se eu posso comer essa comida, porque eu não sei se ela perdeu. Mas, eu tava cheirando ela, cheirei, tipo, senti o cheiro mesmo pra ver se tava cheirando perdido, azedo, coisa do tipo, né? E não, tá normal. E como sobrou tanta comida, eu fiquei com uma dozinha de jogar fora, já fiquei com um dado que eu joguei fora. Porque eu tive que jogar um pouco daqueles trem, né? O cabutear, os trem que eu não conseguia comer. E ainda foi um pouco de feijão, o arroz eu consegui comer tudo. O macarrão também, a farofa. E eu ainda joguei um pouco fora, como tá com cheiro normal, ficou na geladeira, eu acho que não perdeu. Se eu passar mal depois eu falo. Mas eu acho que não perdeu. E eu vou comer sem salada, vai ser isso mesmo, porque aqui em casa só tem tomate de salada, cenoura, coisas mais duras e eu não tô podendo comer. Então, vai ser sem salada. E isso vai ser o almoço, gente. Tô com uma dozinha de jogar fora, porque não vou comer, é um tanto de comida. Veio muita comida na marmita e tava muito gostoso ontem. E como ontem eu jantei pastel, eu não jantei ela. Mas eu creio que não perdeu, não. Porque o cheiro tá normal, só que eu tenho que comer tudo agora. Tipo, o restante de jogar fora, não dá pra esquentar outra vez, entende? O gatinho que eu vou tentar comer vai ser isso aqui. Eu vou ficar babando igual uma véia, com certeza, porque ainda tá doendo. Mas eu acho que tá. E o skinny, infelizmente, ainda não dá pra me comer não, gente. Eu queria muito comer hoje, eu tô babando naquele skinny, mas... Vamos comer o chocolate mesmo. Não vou comer tudo, tá? Vou comer algumas barrinhas que eu consegui. Mas eu não vou comer tudo, não. Tô assistindo Chicago City, que é uma série sobre bombeiros. Gente, eu tô amando essa série, eu já tô na segunda temporada. E, tipo, eu não consigo fazer outra coisa. Mas aí eu falo, Jéssica, você tem que fazer suas coisas, você tem que viver, você tem que trabalhar. Então eu assisto geralmente quando eu tô comendo. Eu acabei de almoçar, né? Ainda vou comer. Então eu vou continuar assistindo. Depois eu paro. Gente, de café da tarde eu vou comer cereal com leite. E eu tava tomando tereré e eu joguei um pouquinho de pó de gengibre aqui dentro. Aqui tá a água. E é bom que eu tomo minha água certinha. Eu tomo mais de dois litros de água sozinha, só tomando no tereré. Eu já expliquei pra vocês o que é tereré. Se tiver muita gente de outros estados que não conhece, pesquisem na internet. Pra gente aqui é meio que cultura. Então a gente toma muito tereré. Essa bomba eu até ganhei do meu namorado, eu posso até mostrar ela depois pra vocês e recomendar. Mas ela é feita sob medida. Então assim, é uma coisa artesanal que uma pessoa específica faz. Vocês vão só encontrar no Mato Grosso do Sul. Então eu achei ela muito boa. Ela é retinha. Eu depois vou tentar mostrar pra vocês. E do entope. As minhas sempre entupiam. Ele falava, não, eu vou na minha cidade e eu vou buscar e vou trazer uma pra mim e outra pra você. E eu amei essa bomba, sério. Então assim, eu consigo tomar mais de dois litros de água tranquilo e nem percebo que eu tô tomando. Aí eu vou lanchar. Agora são três e doze. E aí mais tarde eu vou... Lá pras sete horas eu vou sair com meu namorado. Não sei se a gente vai comer alguma coisa. A gente for comer, eu mostro pra vocês. Ou se for fazer alguma coisa diferente. E depois eu vou pra aula de bioquímica. Eu tenho aula à noite, na sexta-feira à noite ainda, pra finalizar a semana. Aí acabou as aulas, só segunda-feira. E a outra? Palmito especial. Dá um sorriso. Amor, eu sou sério, eu não faço carne. Dá um sorriso. Sorriso falso. Que louvor. Bonitinho, ainda me serve. Ó, queimaram as bradinhas. Deu, até podia assar bastante, né? Pra quem ligou em cima da hora. Já tá dando de dar uma queimadinha. Não é? Foi, deve ser. Muito bom. 500 graus. Vai ser a mussarela e aquele pãozinho de novo, tá? Minha boca ainda tá doendo. Eu acho melhor ele, porque é molinho. A máquina vai atrapalhar agora, mas é isso aqui. Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Então, gente. Eu acho que eu já vou poder começar a tomar o limão de novo a partir de amanhã. Eu acho que eu já vou tomar. Minha gengiva ainda tá um pouquinho inchada, mas olha a boca. Já saiu quase 100%. Então, eu acho que não vai dar nada. A gengiva eu ainda tô passando água com sal, mas ela já tá quase boa também. Só essa daqui que tá mais inflamada, porque, como eu disse pra vocês, eu bati a escova nela. Eu tô comendo muito glúten, eu tô sentindo muita dor. Eu acho que eu tenho que parar de novo. Mas é complicado, gente. As comidas que eu gosto tem glúten, cara. Tudo tem glúten nessa vida. Mas eu vou tentar diminuir, eu vou tentar parar um pouco com o glúten. Agora que a gente tá fazendo exercícios, vamos voltar a ser fitness. Agora eu vou começar a fazer meu papá de hoje. E eu já fiz exercício, tá? Eu não sei se eu vou conseguir ver o print aqui que eu tô no celular e eu não sei se eu consigo ver alguma foto dentro do celular. Mas eu vou tentar pra me explicar pra vocês o que que eu fiz hoje. Eu tô tomando água, eu tô tomando vitamina e agora eu vou tomar uma cápsula de pó de guaraná que eu mostrei pra vocês. Já voltei a tomar ela também. Vou voltar hoje, na verdade. Então, eu tô voltando a minha vida normal. Eu tô começando a postar vídeo pra vocês de novo. Eu tô gravando sem postar. Porque eu falei, eu vou começar a gravar e depois eu vou começar a postar quando eu tiver um estoque de vídeos. Porque senão eu fico sem vídeo pra vocês. E agora a gente vai ter vídeo todos os dias, então vai ficar um pouquinho mais puxado. E a softbox ainda não chegou. Eu tô ansiosa pra ela chegar pra eu poder gravar à noite. Gente, eu acho que não... Ó, gente, não dá pra me olhar nas fotos sem tirar. Então, eu vou dar uma lida ali e ver o que que eu fiz. E quantas calorias foi gasto, como que foi pra me explicar pra vocês, tá? Mas é basicamente assim. Antigamente eu tava entrando no 30 dias, hoje é dia dos 30 dias. Porque eu tô fazendo um dia... Como... Deixa eu relembrar vocês. Um dia 30 dias, um dia dança. Um dia 30 dias, um dia yoga. Sempre ir pulando. Um dia 30 dias, um dia dança. Um dia 30 dias, um dia yoga. Vai ser assim. A semana toda. E eu só vou me dar folga se eu estiver sentindo muita dor. Hoje eu fiz 3 treinos. Então, eu tô um pouquinho cansada. Eu acho que dá pra perceber pela minha voz. Então, eu tô um pouquinho cansada. Mas eu vou começar a fazer assim e vou aumentando a quantidade deles. Mas eu não vou fazer igual daquela vez. Em 30 dias eu tava fazendo assim. Eu fazia... Se eu fazia 3 treinos hoje, se eu fazia 3 treinos só de perna. Resolvi não fazer assim mais. Eu tava assistindo alguns vídeos de outras meninas. E eu achei interessante que elas realmente ficam dançando em vários tipos. Vamos supor, elas fazem funcional, faz sei lá o que. Faz vários. E eu fico treinando só um membro. Eu acho que eu não vou treinar um membro. Eu vou treinar todos mesmo. Então, hoje o 30 dias foi de... De perna. Foi de abdômen. E de braços. E aí eu vou contar aqui pra vocês quanto tempo foi e os calorias gastam. Pera aí que eu vou dar uma olhada. Ai gente, que dificuldade pra ver. Mas de base eu fiz mais ou menos uns 10 minutos de exercício. E foi 70 calorias, tá? Então, eu acho que eu vou somar tudo que fica mais fácil. Eu falo pra vocês qual que eu fiz. E somo tudo que fica bem mais fácil do que eu ficar olhando. Porque eu não tenho como decorar. E tipo, eu tirei print pra mim e saber pra falar pra vocês. Gente, eu tô começando a assistir uns vídeos sobre finanças da Natália. E eu tô aprendendo muita coisa. Eu tô querendo investir meu dinheiro do canal. Eu tô querendo fazer muita coisa. Então, se vocês se interessam por esse tipo de vídeo. Que é vídeo de finanças. De como cuidar do seu dinheiro. Como investir. Comenta aqui embaixo que o que eu for aprendendo. Eu faço outros vídeos pra vocês. Explicando o que eu tô fazendo. O que tá dando certo. O que não tá. Que eu vou testar várias coisas dela. Eu tô muito afim de começar a investir. Porque eu quero realmente ver nosso canal crescer. Ver tudo crescendo. Então, eu tenho que começar a investir. E é isso que eu tô fazendo. Eu comprei a softbox e ainda vou guardar um dinheirinho. Então, eu queria saber se vocês gostam desse tipo de vídeo. Se vocês gostarem, eu vou estar gravando também. E agora eu acho que eu vou tomar um banho. Que eu tô fedendo já. Que eu suei. Não tá mostrando, mas eu suei. Tá calor aqui. Tá calor não. Na verdade, tá... Olha o Bartoli. Tá friozinho. Mas como eu fiz exercício, né? Eu tô com calor. Tem que lavar o cabelo que está sujíssimo. Então, acho que eu vou tomar um banho. E aí, depois do banho, eu já vou começar a fazer o almoço. Quando tiver pronto, eu mostro pra vocês. Gente. Vou aparecer bagunçada aqui mesmo. Nunca se passar maquiagem. Me aguento, tem porquê. Mas eu vou sair pra que eu vou passar maquiagem. Não tem nem o porquê. É... Vamos ler o livro da sabedoria de Ozzy. E eu continuo olhando pra mim. Mas tá bom. Nossa, isso aqui foi pra mim. Porque eu já tava falando mal mentalmente do meu vizinho. Porque eu tô sozinha, né? Eu falei... Nossa, eu achei que essa praga tinha mudado. E já tá aqui fazendo barulho. Porque ele não deixa eu gravar os vídeos. É muito barulho. É uma serra o dia inteiro. Então, eu já tava irritada. Isso foi pra mim. Foi bem pra mim. Que medo. Mas é realmente. Causa mal ao fígado. Dá câncer também. Não é só mal ao fígado que causa. Então, ficar estressado faz mal. Mas eu não tenho paciência, gente. Eu até tento cultivar a paciência. Mas eu não tenho. Mas é uma boa. Vamos cultivar a paciência. Não vamos se irritar. Porque faz mais mal pra gente do que pro outro, tá? A Gui tá falando que faz mal pro outro também. Mas geralmente faz mal mais pra gente. É pra quem tá se importando com isso. Porque é você que se estressa. Você que... Que sofre. Seu corpo que sofre. Nada da outra pessoa. A outra pessoa não tá nem aí pra você. Principalmente vizinho. Agora que eu vou fazer o almoço. Eu tô cansada. Porque eu fiz exercício. Domei banho. Então eu não tô muito tempo em pé. Então agora que eu vou fazer o almoço. E mostro pra vocês. Sei que não devia. Eu sei que não devia. Mas... Enquanto o almoço vai cozinhando. Eu vou catar um pedaço desse chocolate. E vou comer. Gente, isso aqui foi o melhor que eu pude fazer. Fiz um purezinho. De batata. Fiz o omelete. E uns tomatinhos. E coloquei algumas arvinhas. Coloquei... É... Temperei o purê. E eu espero que tenha ficado bom. E vou comer agora. Bom almoço aí pra vocês. Já é uma hora. Gente, isso aqui vai ser um café da tarde. Uma bolacha da Baduco. Que eu acho que fala. Sei lá. Mas eu vou experimentar pela primeira vez. E eu acho que ela vai ser bem gostosinha. Olha o tamanho da barra de chocolate colada numa bolacha. Eu ando muito pra doce. Dá pra vocês verem, né? Eu ando muito pra doce. E isso aqui vai ser o café da tarde. Olha que pizza. Olha que pizza bonita e grossa. Eu acho que ela tem até a borda. Ela é muito bonita, gente. Olha isso. Espero que seja gostosa. Esperar o refrigerante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.